Olá, Sandra Façanha do canal Obras de Arte Façanha e a dica de hoje é sobre profundidade. Mas antes eu gostaria de me desculpar pelo fato de precisar me ausentar do canal por algum tempo. Mas como eu fui criada aí com pessoas que me fizeram acreditar que quem é vivo sempre aparece, então aqui estou eu novamente e a dica de hoje é sobre profundidade. Para você conseguir esse efeito maravilhoso nos seus trabalhos, você precisa da gradação. E a gradação é a mistura gradativa entre as cores formando novas cores. Para isso você vai se utilizar das cores primárias, secundárias, do branco e do preto. Como exemplo, você deve aí pintar um céu. Para isso você precisa na sua tela traçar um pouco acima do meio da sua tela uma linha que você vai chamar de linha do horizonte. E para iniciar aí o seu céu, você deve iniciar com azul cerulo, que é um tom um pouco mais escuro. Você vai continuando a sua pintura de céu e já vai colocar aí o azul hortência. Vai perceber que o tom continua escuro. Isso porque tudo que você for retratar, que estiver próximo a você, ou então que estiver próximo ao observador da sua obra, deverá ser retratado com tons mais fortes, com tons mais escuros. À medida que esses objetos vão se distanciando, então você vai aí clareando as cores. No caso aqui do céu, você vai continuar pintando agora, acrescentando o seu tom de azul hortência, um pouco de branco. E você vai perceber que ele está aí se distanciando de você. Quanto mais distante os objetos que você estiver mostrando, retratando, estiverem de você, mais claros eles vão precisar estar. Então, quanto mais próximo da linha do horizonte estiver o céu, a sua pintura de céu, mais clara ela deverá estar. Porque tudo que está distante de você, tudo que está distante do observador do seu trabalho, deverá ser retratado com cores bem mais claras. Fazendo isso, você vai estar aí mostrando no trabalho o famoso degradê. Aqueles tons que mostram claramente uma profundidade à sua obra. Vão dar esse efeito de profundidade à sua obra. Uma outra forma de você demonstrar profundidade nos seus trabalhos é através da perspectiva. E hoje eu vou mostrar aqui uma perspectiva com um ponto de fuga que a gente consegue traçando aqui uma linha do horizonte. E sobre ela você vai marcar um ponto que você vai chamar de ponto de fuga. Esse ponto de fuga é para onde vão convergir todas as linhas do seu desenho. Exatamente como mostra aqui esse desenho aqui de uma rua arborizada. Então, se você quer retratar aí uma rua arborizada, um trabalho onde você vai mostrar uma rua arborizada, então você vai criar a sua linha do horizonte, o seu ponto de fuga, e você vai precisar determinar a largura que terá a sua rua. Quando você fizer isso, você vai marcar com a sua régua aqui embaixo. Ao fazer essa marcação, então você vai, com o auxílio da sua régua, ligar essa largura que você escolheu ao ponto de fuga que você criou. Do outro lado, você faz a mesma coisa. Nessa ocasião, você já vai perceber claramente a formação de um triângulo. Em seguida, você vai precisar de demonstrar aqui, de desenhar as suas árvores, o seu caminho arborizado. Então, você vai precisar de uma linha que você vai traçar exatamente aqui nesse ponto aonde se cruzaram as duas primeiras aqui da largura da sua rua e a outra que você puxou diretamente aqui para o seu ponto de fuga. Então, na junção dessas duas, você vai subir uma linha reta em direção à sua linha do horizonte. Eu marquei aqui, com pontos tracejados, para que você perceba um pouco mais claramente. Ao tracejar essa linha reta, você vai fazer o mesmo aqui do outro lado, você vai precisar, então, definir qual que é o tamanho das suas árvores. E você, então, vai precisar definir o tamanho do tronco da sua árvore. E vamos supor que você escolhe aí uma altura, né? Vai precisar aí de fazer uma árvore com um tronco de uma altura de 8 centímetros. Então, você pega a sua régua, você quer começar a sua árvore aqui, então, você marca nessa linha que você levou até a linha do horizonte. Aqui, ó, você marca, então, 8 centímetros. Vamos supor que tenha dado aqui. Então, você marca um xizinho e, com o auxílio da sua régua, você traça uma outra linha em direção aqui ao ponto de fuga que você criou. E nisso, você já vai perceber, né, uma diminuição aqui, ó, à medida que se aproxima aqui dessa linha do horizonte, do seu ponto de fuga. Aqui do outro lado, você vai fazer da mesma forma. Então, você vai aqui, ó, desenhar o seu primeiro tronco de árvore. Os outros vão seguir paralelos a esse primeiro. Vamos supor que você queira pôr aqui. Você poderia não colocar aqui, poderia colocar mais na frente, não tem problema. O importante é você saber que você tem que tracejar aqui, ó, uma linha reta, bastante reta, paralela a esse tronco aqui primeiro, e você vai colocar o seu segundo tronco. Lembrando que ele não pode ultrapassar essas duas linhas aqui que foram ligadas ao seu ponto de fuga. Porque essa é a linha que vai orientar você no tamanho proporcional das suas árvores para que você consiga esse efeito tridimensional de profundidade muito clara aqui nos seus trabalhos. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Então, só para lembrar, você vai traçar aqui, ó, a partir da linha de definição da largura da sua rua e da linha que você ligou na largura da sua rua ao seu ponto de fuga. Então, você vai definir o tamanho da altura do primeiro tronco da sua árvore. E você vai marcar aqui, né, marcar aqui nessa linha que você já colocou aqui, essa linha reta. Você vai marcar seus oito centímetros e você vai, com o auxílio da sua régua, né, ligar essa linha ao ponto de fuga. Isso vai te dar a noção tridimensional das outras árvores que você quer mostrar no seu trabalho. Então, a sua segunda árvore, ela vai ficar dentro dessa linha, né, dessas duas linhas aqui, né, que formam esse triângulo. Essa segunda linha aqui já deu uma abertura maior para esse triângulo. Então, você vai colocando os seus troncos de árvore, né, retinho aqui, se baseando por essa linha aqui, né, dentro, obedecendo a essa proporção que está te dando essa segunda linha. Você vai perceber que quando você for desenhar aqui a última árvore, ela praticamente não vai nem existir, ninguém vai nem ver, porque ela vai estar com uma altura muito mínima. Esse é o efeito de profundidade maravilhoso que você pode mostrar aí no seu trabalho. Mas não se preocupe com estudos assim tão aprofundados, porque você precisa apenas de noções básicas para iniciar os seus trabalhos e à medida que você praticar, que você aprender a observar o seu redor, você vai abrindo a sua mente e, então, nesse momento, você vai estar aí acrescentando automaticamente aos seus conhecimentos todas as técnicas necessárias para a apresentação de excelentes trabalhos. Trabalhe convencido de que nada grandioso jamais foi alcançado sem que você precise se esforçar, sem que você precise de entusiasmo e de persistência. avance com toda a energia de que é capaz. Não oculte os seus talentos. Se tiver um desafio, se tiver alguma barreira, em frente para que você não tenha aí a sua autoestima abalada. Não pare de crescer, mesmo que seja apenas um pouco, porque se você não continuar, se você se colocar aí numa posição estacionária, você vai estar próximo do fim. E você vai estar próximo de não concluir aquilo que você busca, aquilo que você deseja. Então, não se esqueça que posição estacionária é o começo do fim. E não é isso que eu desejo para você. Eu quero que você cresça, que você se desenvolva bastante e que você faça sucesso. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E agora precisa tocar o sininho para poder ser notificado todas as vezes que tiver uma novidade, todas as notificações que aparecerem aqui no canal. Deixe aí seu comentário, porque tudo que vem de você é muito importante para mim. Deixe o seu joinha e eu, com certeza, te aguardo no próximo vídeo. Tchau!